Boa tarde, acho que a gente pode ir começando, nós vamos dar continuidade agora, nossa terceira mesa, essa mesa a gente vai estar discutindo saúde mental da trabalhadora, docentes, vamos contar para esse debate com a professora Gardênia Lemos, Gardênia é professora de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, pode vir, Gardênia, ficar aqui com a gente, e o Francisco Pablo Pinheiro, que também é professor da Federal do Ceará, do Campos de Sobral. Acho que essa mesa agora da tarde, a gente está com mais pausa no tempo, então a gente vai dar 40 minutos para cada expositor, então a gente deve acabar mais ou menos as falas aqui 16h15, 16h20 e a gente só vai para a atividade cultural às 18h, então acho que nessa mesa a gente pode resgatar inclusive os debates que a gente não conseguiu dar conta ontem à noite e na manhã de hoje também, porque a gente acabou ficando muito tempo, meio apestado, então acho que nessa mesa da tarde a gente vai conseguir... Tá, mas que horas que a mesa que ela vai embora? A gente acabou de dar um debate para a seleção... Não, mas a gente vai acabar a mesa dela, a fala dos dois, vai acabar 4h20, então a gente vai ter até 5h30 que a Gardênia está usando, 1h10 para a gente fazer um debate, porque a gente tem ficado 15 minutos, então acho que esse momento da tarde a gente vai conseguir dialogar mais, e até para a gente pensar no que que amanhã, gente, amanhã de manhã é reunião do GT, então até para a gente começar a construir o que que a gente vai levar amanhã de proposta para o nosso GT, o GT, essa reunião do GT amanhã era importante para a gente, para a nossa avaliação desse seminário, mas também porque é nesse GT de amanhã que a gente vai pensar nas nossas contribuições para o caderno de texto do congresso que acontece no início de fevereiro, no 89 congresso do ano, então acho que é importante esses fatos que a gente vai ter de debate ao final dessa mesa, ok? O papo vai começar, não sei se eu vou passar a palavra para o papo, 40 minutos, depois de 30 eu já vi, ok? Boa tarde a todos, queria muito agradecer o convite, por participar desse evento, um debate muito importante, e o professor disse, eu sou professor do campo de salário do UFC, círculo laboratório de prática do pesquisa, psicologia e educação, professor do curso de psicologia e também do mestrado de profissional de psicologia e políticas públicas, e eu queria conversar com vocês sobre essa relação entre trabalho e saúde, talvez eu vou torcer um pouquinho a ideia de saúde mental e pensar isso dentro do campo mais amplo de onde eu compreendo a saúde, e eu queria começar a falar para vocês de onde é que eu estou partindo para falar, onde é que eu estou partindo para trazer essa discussão, que são de intervenções que eu faço com professores da rede pública, a partir de uma perspectiva que ela é chamada clínica da atividade, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre ela. Então, os dados que eu vou trazer para vocês, daria um de internações que eu fiz em uma escola de ensino fundamental, em um centro de educação infantil, em um grupo que a gente tinha que chamar grupo de apoio ao professor, que tinha um nome específico, mas a ideia era essa, a gente recandinha docentes para trabalhar, discutir questões sobre o trabalho, e recentemente eu fiz uma oficina de fotos, estou fazendo uma oficina de fotos com servidores do campo, tanto docentes quanto técnicos, então também vou trazer alguns elementos que surgiram nessas oficinas de fotos para poder discutir essa relação entre trabalho e saúde. Bom, qual o objetivo dessas intervenções em clínica da atividade? O objetivo central é promover saúde, e essa promoção à saúde, ela parte da transformação do próprio trabalho, tendo como protagonistas os trabalhadores, certo? Então, todo esse processo, ele visa, em última instância, fortalecer os coletivos de trabalho, permitir que essas pessoas repreguem as possibilidades de ação diante da atividade que alguma momento para ela se tornou difícil, impossível, complicada, e por várias razões, a gente tenta manter o espaço de diálogo com essas pessoas, de modo que elas possam se reposicionar diante dessa atividade e possam se representar diante dela. Bom, de onde é que eu estou compreendendo essa relação entre trabalho e saúde? Primeiro, o trabalho, ele exerce um trabalho com essa função psicológica essencial na nossa constituição, função ontológica da gente, como seres humanos, trabalho aqui não como emprego específico, mas como a nossa condição de transformar o mundo e ser transformado de volta, obviamente. E essa relação entre trabalho e saúde, a primeira coisa para entender é que, nessa perspectiva, saúde não é o oposto de doença. Então, nesse caso aqui, é possível, como diz o autor que trabalha com a atividade, é possível você perder a saúde muito antes de vir adoecer, muito antes de você vir a ter uma patologia específica, a ter alguma forma de depressão, algum transtorno de ansiedade, ou não é, ou qualquer tipo de adoecimento, é possível que você já tenha perdido a sua saúde. Saúde também não é normalidade, saúde também não é estar na condição mínima para conseguir exercer a sua função de trabalho. Então, o que é saúde? Saúde é a criação. Saúde é ser capaz de se reinventar, saúde é capaz de criar, ser capaz de fazer acontecer coisas naquele espaço que não aconteceriam se você não estivesse ali. Então, saúde para a gente é isso. Então, ter saúde é ser capaz de reconhecer o trabalho bem feito, aquele trabalho no qual você se orgulha e você também é reconhecido pelos seus pais como capaz de realizar um trabalho bem feito. E, o que é um trabalho bem feito? É um trabalho que coaduna eficácia e eficiência da ação. Eficácia no sentido de que você, de fato, realizar um trabalho, uma sua ação e ela ter resultados efetivos e eficiência no sentido de aquele trabalho ter sentido para você. E a gente, às vezes, pode ter uma dissociação nessa relação. Você é extremamente capaz de realizar uma ação, uma tarefa que foi dada, mas essa tarefa não tem nenhum sentido para você, ela não representa algo de você, não traduz algo da sua experiência, não traduz algo da sua existência. E, ao mesmo tempo, por outro lado, também você pode fazer algo que tem muito sentido para você, mas ela não consegue ter uma repercussão de efetividade nesse trabalho. Então, um trabalho bem feito é quando você coloca esses dois treinamentos juntos. é algo que eu consigo ter um resultado e, ao mesmo tempo, aquele processo tem muito sentido para mim. Então, dentro dessa perspectiva, há um certo otimismo em relação ao trabalho. Então, o trabalho é um espaço de criação que permite a criação da nossa saúde. E, óbvio, uma longevidade de entender que o trabalho é fonte de adoecimento também. O trabalho é gerador de números agravos, isso é óbvio, mas há uma crença nessa potencialidade de, a partir do trabalho, a gente poder se recriar e se reinventar e ser para além do que a gente é, de atualizar as potências da gente na vida e se transformar para além de nós mesmos. Então, existe uma crença nessa potencialidade do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que, de fato, o trabalho é adoecedor em muitas instâncias. Então, o que é cuidar da saúde para essa perspectiva? Cuidar da saúde é ampliar as possibilidades de ação das pessoas diante de um trabalho impedido. Então, é permitir as pessoas recuperarem esse lugar, ajudar as pessoas, permitir não. Mas, ajudar as pessoas a recuperar esse lugar de criação diante do trabalho, esse lugar de intenção, esse lugar de... essa potência que existe nesse trabalho. Então, a tentativa de ampliar esse poder de agir. Criar a capacidade rádio de ação das pessoas diante de um trabalho que, para elas, por alguma razão, ele foi incidindo, ele foi cerceado. Até tem uma... tem uma frase interessante que o autor, esse autor francês, vai analisar o fordismo e ele vai dizer... Isso ele repara em um trabalho principal chamado em Revalon. Ele vai dizer assim... O que adoece não é a repetição do gesto o tempo todo. Não é você estar lá com a chavezinha o tempo todo repetindo. O que adoece é você não poder fazer nenhuma outra coisa que não aquilo. Então, é tudo aquilo que foi impedido que gera esse processo de adoecimento. A repetição do geral não é também, mas a impossibilidade de fazer qualquer outra coisa que não aquilo é fonte de adoecimento. Então, cuidar da saúde é tentar, junto com os trabalhadores, ampliar esse poder de agir das pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente usa várias ferramentas metodológicas para trabalhar com isso. Mas, primeiro, tem um princípio que está colocado. Que é o quê? Que é abandonar nós, como interventores, facilitadores do processo, é abandonar o lugar de expertise. Se a gente não chega lá para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer e como elas devem fazer. A gente chega lá para dialogar com elas sobre o trabalho delas. Então, esse lugar de expertise, ele precisa ser abandonado. Então, se colocar no espaço dialógico com as pessoas que a gente está colocando. E como é que concretamente a gente faz isso? O primeiro momento, o primeiro passo dessa metodologia é simplesmente observar o trabalho das pessoas. Acompanhar, cotidiano dessa atividade, os locais de trabalho. Então, quando a gente está na escola, a gente vai para dentro das salas de aula, ver como é que é o dia a dia dos professores. Óbvio que isso gera muitas controvérsias. Porque as pessoas, às vezes, o mais que a gente explica, às vezes, achar que você está avaliando o trabalho. Você vai dizer o que é certo e o que é errado para fazer. E, por um lado, isso é ruim, porque gera um certo mal-entendido inicial. Mas, pelo outro lado, é bom, porque a pessoa, ao se observar, ela já começa a se observar. Já começa a pensar. Será que eu estou fazendo o que ele acha que eu deveria fazer? Será que eu estou fazendo o melhor do que eu posso fazer? Então, isso que você já ensina o processo de reflexão sobre o trabalho. Certo? Então, o primeiro momento é esse. Geralmente, a gente observa esse trabalho e a gente sistematiza o que a gente vê pelas atividades. Então, a gente tenta fazer a descrição da rotina de trabalho daquele professor. E, obviamente, isso depois vai ser algo de diálogo com os professores. Ok? Bom, outra metodologia que a gente usa também e pode não usar dependendo do... Tudo vai dependendo das contigências que a gente vai lidando com o cotidiano, né? É chamada de instituição alçosa. A instituição alçosa que surge com o Ivaradoni, que foi mencionado hoje mais cedo, né? O que é a instituição alçosa? A gente pede para a pessoa imaginar que, no dia seguinte, eu, o facilitador, vou ser um sócio evidente com ela, mas que vou precisar substituí-lo no dia de trabalho. As pessoas não vão notar a diferença pela aparência física, mas vão notar a diferença pelo modo como eu me porco. Então, eu peço a ela que me conte em detalhe como é que é o dia de trabalho dela e como ela faz as ações dela no cotidiano para que eu possa substituir. Então, ela vai ser o instrutor e eu vou ser o sócio. Isso pode ser feito individualmente ou pode ser feito em duplo. Onde várias pessoas vão ser o sócio e aquela pessoa que é trabalhador vai ser o instrutor e os outros colegas vão ser também sócios. Certo? E também o princípio é o mesmo. É usar esse momento como uma possibilidade de retratação sobre o que se faz. Na forma tradicional, esse registro inicial é gravado, você dá para a pessoa, ela transcreve e depois escreve um texto comentando. Isso não dá muito certo porque as pessoas não têm tempo de fazer isso. Então, geralmente, eu, existencialistas que a gente trabalha nessas atividades, a gente mesmo transcreve, entrega o texto, transcreve a pessoa, pede pela lei e depois a gente vai discutir isso. Ou individualmente ou inclui. Outra metodologia que é muito interessante também é chamar a autoconfrontação cruzada. O que é que a gente faz? A gente filma, primeiro a gente realiza no duplo, né? Eu não tenho discussões coletivas e trabalho político, mas só para deixar claro que tudo isso é sempre intermeado por discussões com o coletivo. Então, a gente conversa com o coletivo, faz observação, depois conversa de volta e por aí vai. A gente vai sempre coletivizando essas discussões sobre o trabalho. Não é nenhuma coisa individual. Alguns momentos é individual, mas sempre trazendo isso de volta para o coletivo. Então, voltando para a autoconfrontação cruzada. A gente escolhe com o coletivo de trabalho, primeiro duas pessoas que façam atividades semelhantes. Professores nominados no Centro de Educação Infantil e professores de Infantil 5. Então, os dois da aula estão todos de Infantil 5 e a gente tem atividades similares. Então, a gente escolhe com o grupo trechos daquelas atividades que eles gostariam de ser que fossem filmadas. Então, a gente passa um tempo fazendo essas filmagens desses trechos. Os trechos são 20 cursos, 5 no máximo 10 minutos. Depois que está filmado, cada pessoa que teve sua atividade filmada vai assistir aquele trecho e vai comentar sobre ele junto com o facilitador. E, em seguida, a gente vai fazer a troca. O de um vai comentar o outro e o outro vai comentar o de um. Então, nesse primeiro momento é autoconfrontação simples e o segundo momento é autoconfrontação cruzada porque ele vai assistir e comentar o do outro. E a ideia é suscitar debates relacionais em torno daquilo. Citar debates de escola. E uma coisa que a gente sempre tenta gerar é gerar controvérsias entre as pessoas. Controvérsias no bom sentido que isso pode ter. De que as pessoas possam reagir uns aos outros diante dos modos diferentes de proceder e isso comentar uma discussão entre elas. E, a partir dessa discussão, a gente precisa ir causando formas novas de operar diante desse trabalho. E, obviamente, isso tudo depois é coletivizado. E a Oficina de Fotos da Metrologia é desenvolvida aqui no Brasil, professora do Rio. Que eu esqueci o nome dela agora, As Temadas Recarenças. Que é muito bacana e que também parte desse princípio de criar mediadores para poder discutir sobre o trabalho. Só que ele faz uso de fotografias. Então, você reúne com um grupo e, em vez de filmar, você pede para aquele grupo produzir fotografias sobre o seu ambiente de trabalho e depois você vai discutir sobre essas fotos. Então, o princípio é sempre esse, criar ferramentas que permitam provocar discussões sobre o trabalho. Então, se o trabalho é saúde, recuperar a saúde, ampliar o poder de agir das pessoas, eu queria conversar com vocês quais são os impedimentos ao poder de agir dos professores. Então, eu vou trazer alguns elementos dessas intervenções, algumas falas de pessoas que participaram dessas intervenções, para discutir questões que, apesar de eu estar falando de educação... Em algum momento, eu vou trazer professores de educação superior a partir da oficina de fotos que eu estou fazendo lá em Sobral. Mas, apesar de eu estar trabalhando com professores de educação infantil e de ensino fundamental, elas são os adversários do trabalho docente. E vão, de algum jeito ou de outro, também ser temas que tocam o ensino superior também. Então, vamos pensar, quais os impedimentos ao poder de agir dos docentes? O que é que eu consegui vislumbrar até agora, como diz? Primeiro ponto, o impedimento é a nossa autonomia, que é um pilar central para o trabalho docente. A nossa capacidade de construir nossas aulas, construir nossas experiências junto com os alunos, avaliar as possibilidades das turmas e imaginar o que é melhor para aqueles momentos, conhecer a realidade dos alunos, a possibilidade de escolher materiais e tudo mais. Então, a autonomia é uma das principais centrais para que o próprio trabalho docente possa se exercer. Mas, às vezes, essa autonomia é impedida. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Em relação aos materiais que são utilizados, os professores, os nomes dos alunos são todos fictícios. Isso foi uma intervenção de escolas de ensino fundamental. Isso estava acontecendo, essa fala aconteceu durante uma confundação simples. Ela estava vendo uma cena dela em sala de aula em que os alunos estavam utilizando os textos. O que ela diz? Os textos que você tem que trabalhar são sem sentido. São colocados textos mais para fluência, não é para ver o conteúdo não. Eu digo assim. O Boi Baba. Que texto é esse? O Boi Baba o quê? E daí? Eu tenho horror essa frase. O que é que tem o Boi Baba? Os textos que são trabalhados não têm sentido. É para ser trabalhado os textos que tivessem a ver com o dia a dia deles. Alguma notícia de jornal. Eu não vejo sentido. Por isso eu gosto de usar aquilo. Então veja. Essa professora foi impedida de selecionar os materiais que ela usa na escola. Então o texto é dado para ela. Ela não escolhe. E ela tem que lidar com isso. Com textos que não fazem nenhum sentido do processo de trabalho dela. Deve outra fala que não está aqui. Mas ela diz assim. Comenta mais. Por que o texto são tão descontextualizados? Porque tem um texto de leitura aqui que é sobre uma família que vai passar as férias no Canadá e vê um urso. Que é uma coisa absolutamente comum na idade de Sobral. Férias no Canadá com neve e com urso. É uma coisa que realmente em Sobral tem demais. Eu tenho demais de Sobral isso. Então vocês verem isso. Como é que isso chega a mim? Eu tenho amigos que trabalham em uma grande rede de ensino que todo o material didático usado no Brasil todo é feito para o Brasil inteiro. Então a pessoa tem que dar aula usando aquele texto. Ela não pode escolher o texto que ela vai dar aula. Então isso não chega ainda não nas universidades públicas, mas nas universidades particulares e só na verdade. É. Espero que não chegue. Até agora não chegou. Ainda pode escolher os textos que a gente vai poder usar para dar aula, né? Outro colegre, eu trabalho em outra rede, também uma rede internacional, que comprou vários, várias pequenas faculdades aqui no Brasil. E, ah, essa mesma rede, ela também dá os slides. Sou obrigado a usar os slides que essa rede dá. Oi? É o próximo slide, é substituir a pessoa por um robô. Aí, é... E essa rede é um pouco mais sofisticada. Quer dizer, ah, você quer fazer o seu slide? Tudo bem, você pode fazer. Mas você tem que colocar aí no sistema da faculdade. E não é que você coloque, você vai colocar aquele botãozinho que eu concordo. E eles concordam que você está cedendo os direitos autorais do seu slide para a faculdade. Então aquele slide passa a ser integrante dos conteúdos, do rol de slides que as pessoas vão ter para dar aula sobre aquele assunto. Então seu trabalho é apobriado pela universidade, pela faculdade nesse sentido. Então isso é um... É onde a nossa autonomia vai sendo solapada e isso vai impedindo o nosso poder de agir. Uma outra situação que se dá dentro do próprio exercício na sala de aula. É... Essa pessoa viu o seguinte. Quando eu cheguei... Ela também foi numa consultação simples. Eu estava assistindo um vídeo dos alunos da sala de aula e ela percebeu a situação dos alunos perfilados naquele sentido tradicional. Ela vai dizer assim... Quando eu cheguei aqui, essa questão eu me estranhei muito. Porque assim, eu não gosto. Eu não gosto dessa coisa de estar sentado. Eu gosto de trabalhar no coletinho. Eu gosto de botar as duas em dois. Colocar o cartaz no chão. Eu gosto dessa interação. Eu acredito nessa interação. Mesmo eles conversando, mesmo na conversa deles, eles aprendem. E nesse sentido, havia uma determinação de que o processo adequado de ensino deveria ser realizado com os alunos perfilados e ela dispõe oralmente o conteúdo. Então, ela se via obrigada a trabalhar nesse sentido. E ela obviamente perverteu essa prescrição e foi dar aula do jeito dela. Porque era o jeito que ela acreditava para dar aula. Ela não submeteu a essa prescrição. Então, isso é algo que está muito colocado também desde os anos 80. Essas instituições internacionais que tentam regular as formas de ensino. Tentam entrar num processo que a gente chama de proletalização do trabalho decente. Ou seja, de que a pessoa não é mais um artífice do seu trabalho. Simplesmente vai ser um operador de conteúdos a serem registrados. Definidos plenamente, como a gente viu anteriormente, pelas coisas materiais. Como também na própria forma de ensinar. Essas formas didáticas também estariam pré-estabelecidas e também pessoas simplesmente executávamos. Então, seriam metodologias à prova de professores. A pessoa não iria atrapalhar a metodologia porque, teoricamente, aquela metodologia seria comprovadamente eficaz para garantir conteúdos, a apreensão dos conteúdos pelos alunos. Então, dentro da própria didática de sala de aula, essa autonomia também vai sendo solapada, vai sendo diminuída. Já existem escolas privadas que têm câmeras na sala de aula e um coordenador que acompanha e, se você falar ou fazer qualquer coisa, a instituição ou a troca, a coordenada do pai no ar, manda você lhe dizer o que você diz, o que você diz, o que você faz, o que você faz. Conheço demais. Conheço demais escolas que trabalham, não sei. Então, na escola que eu conheço, o dono da escola fica assistindo a essas câmeras. Eu não sei quem deve ter mal o que fazer além disso, mas ele fica lá assistindo as aulas. Bom, outra forma de mexer com a nossa autonomia está em relação a trabalhar com as instituições. quando a gente começa a orientar o nosso trabalho, não pelos objetivos educacionais que a gente entende que são importantes, mas em função de avaliações externas. Ou seja, a gente não pode mais decidir aquilo que a gente entende que é pertinente, não uma decisão individual, mas uma decisão coletiva daquele grupo, daquela escola, daquela instituição. Mas não, esse trabalho é em função de avaliações externas. E essa questão é o seguinte, a gente sabe a realidade e a realidade deles, em referência aos alunos. Nesse caso aqui, isso foi uma discussão em grupo. que estávamos conversando, provavelmente, sobre essas instituições noçórias, sobre as auto-profitações que a gente estava fazendo. Então, ela disse o seguinte, a gente sabe a realidade deles, para a confiança da alunos. Diante disso, a gente está sendo um sistema, né? Onde esse sistema te requer muito, pede muitos de vocês, inclusive uma avaliação, como a de ontem, que é algo muito turbulento, que é todo o seu trabalho em medida em uma avaliação. E nesse sentido também se coloca essa questão, a medida da qualidade do trabalho do professor se dá em torno do resultado da avaliação. Sou professor? Sou. Sou daquela avaliação? Sou. Mas, atualmente, através do instrumental, sinceramente, se eu fosse uma pessoa estudiosa, se eu estivesse à frente, eu mudaria o sistema todo. O instrumento que está no papel, ele vai ver um conteúdo, algo que tu estudou. E o teu conhecimento de mundo. Porque vêm lá as questões que medem o teu conhecimento, o teu conhecimento. E as outras coisas que tu sabe que não está em questão. Ah, mas eu preciso daquilo ali. E as outras coisas que não têm capacidade. Mas eu preciso não desse jeito. Fazer o quê? Então... Tem outra limitação em se não os poderes de agir. Outro aspecto que está colocado... Vou pular isso, porque eu acho que o meu tomo vai entrar colocando assim, porque talvez eu estou vivendo. Outro aspecto que chega de forma muito forte na escola é a violência. Certo? E dados internacionais mostram que a violência direcionada ao professor, a principal forma de agressão é de assédio verbal. Os principais perpetradores são os alunos. Certo? Então... Essa professora relata uma situação de violência que ela viveu, mas não no ensino na educação infantil. Porém, enquanto ela trabalhava no ensino fundamental e também no égio. Ela vai dizer o seguinte... Os místicos fundamentais são bem mais fortes. Isso só dava parte de uma instituição alçosa. Já estava contando algo no dia a dia do trabalho e comentamos sobre isso. Aqui na educação infantil, quando os alunos são tratando, a gente puxa o som para um lado ou para o outro. São crianças, são muito bebês. Aí tá, se as pessoas estão ligando, faz... Aí o bloquinho aqui volta para o lado e acabou-se a confusão. Mas a glória fundamental... Deus me diga. Eu gosto da educação infantil. Por quê? Porque é um pensado só físico e o outro não. Temer mesmo que você não trabalhar com eles, bate de frente para você. É uma coisa que feria a alma. Isso foi no primeiro momento da instituição alçosa. No segundo momento, a gente confrontou ela exatamente com esse trecho. A gente pergunta para ela. Você pode comentar sobre isso aqui? No segundo momento. Eu falei que em dois meses a gente grava e depois conversa com a pessoa. Então a gente pegou esse trechinho e foi conversar com ela. E ela disse o seguinte. Para falar com o menino do Ege, ela relatou também que ela deu aula na educação de alguns adultos. Ela disse assim. Para falar com o menino do Ege, não podia ter um tom alto de voz, porque eles eram coisas que a gente não tinha ouvido. Só não chamavam a pessoa de se chamar. Todo mundo tinha medo desse Ege. A gente chegava muito profissional. Isso uma criança não te diz. Não tem aquela personalidade formada de saber o que é certo e o que é errado. Ele diz um palavrão. Mas muitas vezes eu escuto alguém falar e não sabe nem o significado. Um adulto sabe que aquele ponto é o que atinge. Teve até professores que eram ameaçados. Aí ela se emociona e diz assim. Vamos mudar de mundo? Vamos mudar de assunto? Eu começo a emocionar. Ficou mais embargado nos olhos. Vai falar que eu já disse. Vamos mudar de assunto? Aí eu... Nesse caso eu mesmo estava ficando. Ela disse. O senhor perguntava qual a diferença de um cansaço para o outro. Mas se você não quiser mais falar. Aí ela responde. No cansaço físico, você toma um banho e relaxa. Agora o cansaço mental da alma demora dias para sair. Aí eu perguntei para ela na sequência. O que você fazia para esse cansaço sair? Ela disse assim. Ela rezava. Aí uma hora para poder tirar um pouco o peso da situação. Eu perguntei. Você rezava para poder alcançar? Passava para poder sair de lá mais do jeito possível? Ela começou a rir aí. Ficou um pouco mais animada diante da situação. Outro aspecto importante é a intensificação do trabalho. Pedindo a gente para fazer sempre muito mais e cada vez muito menos. O que foi dito aqui da manhã ficou muito claro nesse processo de intensificação. Então, esse é um trecho longo, mas eu acho que vale um pouco a pena. Eu vou tentar resumir esse trecho. O que está colocado aqui? Essa professora, ela começou a dizer que não tinha domínio de sala. A sala dela era mais bagunçada. E a sala dela era mais bagunçada. E as pessoas diziam que não tinha domínio de sala, você não pode fazer isso. Por que ela não tinha domínio de sala? Porque era uma criança de educação infantil. Também foi na instituição sós e ela colocava no colo quando a criança estava chorando. Aí você acha estranho. Por que outros professores de educação infantil vão criticar um colega que bota a criança no colo porque está chorando? É estranho ao princípio, não? Mas quando a gente leva essa discussão para o contexto do coletivo de trabalho, isso ganha um sentido diferente. Aí outra professora disse que foi na discussão do coletivo com esse assunto que o meu adorno. Ela disse assim, olha, às vezes a gente vai dar um cheiro e bota no braço, mas o menino chorou e aí, minha querida, senti aqui. Então, diz, eu vou olhar. Vem, então a gente está ali, vamos se acalmar. Aí volta para o seu dentinho. Aí eu pego o quê? Você não costuma acalhar no colo? Aí ela diz, porque não dá. Não tem como, porque a gente não tem a auxiliar. A gente, se botar o menino no braço, pode acontecer algum acidente com outro menino. Aí tem que olhar isso no geral. Mas na frente ela continua. Um pouco complicado, porque tem uma turma numerosa. Vamos supor, vinte e poucos meninos que estavam nessa infantil, de vinte e três anos. Mais de vinte crianças numa sala. Então você tem que fazer a canhá, a canhá no colo. Enquanto você faz isso, meia dúzia já tem virado a sala. Se você pegar todo mundo no colo, todo mundo vai querer. Você vai ficar, ó, árvore de criança. Ou na cabeça, ou no braço. Não tem como. Então você tem que agradar todo mundo. Aí eles tornamos no momento. Então, essa situação estava colocada pela própria possibilidade. Imagina lidar com vinte e cinco crianças ao mesmo tempo. Sem auxiliar. Sem ter um auxiliar. Sem ter um auxiliar. Pois é. Então, você pensa, na lógica daquele coletivo de trabalho, isso fazia sentido. Porque eles estavam extremamente sobrecarregados na sala de aula. Esse é bem curtinho. Esse aqui foi no grupo de apoio ao trabalhador nessa intensificação. É, eles vão pegar esse aqui. Esse aqui, ela falando que leva o trabalho pra casa. Que chega, ela tinha que fazer relatórios dos alunos. E elas falavam que sempre estava chegando em cima do dia, ela nunca conseguia terminar. Ela sempre levava o trabalho pra casa pra poder fazer isso. Também, como foi dito hoje de manhã, acho que todo mundo é que faz isso. Quem não fizer... Vou duvidar disso. Tem que dar receita. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo aqui, acho que está no domingo de manhã, respondendo o meio, rodindo a prova, terminando o artigo. Esse texto curtinho, ó. É incrível que o professor não se desliga do trabalho. Até em conversa com os amigos, a gente vai ficar em assunto do trabalho. É porque assim, ó. Outra profissão, a pessoa vai pro trabalho e vai pra casa. Acabou. Tu sai, tu leva caderno, tu leva caderno. Tu leva caderno. Como é que esquece, bichinho? Ela transformou. Não esquece, não esquece. Não vai pra casa sem nada. Isso é um pouco da realidade que a gente vive sempre. Bom, aqui, outro aspecto que impede o nosso trabalho são as nossas próprias condições de trabalho. E, às vezes, algumas relações que a gente estabelece na escola. Bom, aqui eu vou trazer algumas fotos da oficina de fotos que eu estou fazendo lá. Que tem fotos tanto de técnicos quanto de professores, né? Esse caso aqui é bem emblemático também do que a gente vive. Esse aqui foi um técnico que trabalha na parte de informática e disse assim, olha, que teve um tempo que ele tinha placado de rede. Porque não tinha placado de rede na minha cidade. Ele tinha que tirar do bolso que ele queria pagar. Até porque chegou uma profissão, não dá mais pra fazer isso. Mas, pra ele poder fazer o trabalho dele, ele tinha que tirar do bolso que eu placar. Esse aqui também é outra coisa. A gente quebrava uma peça no computador, também do pessoal da informática. E esses aqui são os computadores que eles, na base de scan, eles tiravam as peças pra poder de um pro outro pra poder montar o outro. Então, se um quebrou uma fonte e o outro é uma memória, aí pega de um pro outro junto e faz o computador com o que deu, por falta de material pra poder trabalhar na universidade. A infraestrutura. Esse belo prédio, que eles estão vendo, está parado desde 2017. Lá no campus. Certo? Está desse jeitinho desde 2017. Não vai pegar nenhum prisionado desde então. Então, um dos professores colocou... A oficina de fotos era pra tirar um desafio e uma alegria de trabalhar no campus. Então, um professor tirou essa foto do prédio. Porque tem vários prédios que estão amontoados nos prédios que tem no campus. E esse prédio é justamente pra abrigá-los com psicologia, economia, música e finanças. Então, a gente está lá, amontoado no que tem de espaço. E o prédio está lá, vai lá. Isso é um desafio. Por que eu trouxe essa foto? Porque todo mundo tirou foto disso. Aqui são fotos de outros três professores. Como o desafio deles. Como é que você consegue fazer o campus funcionar nesse sentido? E aí, eu estou certo argumento. Porque os alunos da psicologia tiraram a nota 5 do Enate. Lá de Sobral. E foi a primeira turma que foi metade de cotistas. Então, tem vários discursos que estão colocados ali. Primeiro, os cotistas vão rebaixar o nível da universidade. Feito. Já provamos que não. O primeiro nosso curso provou que não. A gente consegue fazer apesar disso. E outra coisa que alguns colegas perguntaram. Não é o que vocês fizeram. Para eles tiraram nota 5. Nada e tudo. Nada por quê? Porque a gente não fez cursinho de prova. A gente não resolveu a prova. A gente não fala de nada. A gente não fala de nada. A gente garantiu uma formação boa para eles alunos do curso inteiro. A gente não fez nosso trabalho funcionar para o Enate. A gente fez nosso trabalho funcionar porque a gente acredita. E a gente acredita garantir uma boa formação para eles. O máximo que teve foi a coordenadora e a professora da área escolar. Antes da prova a gente chegaram para o presidente. O Enate é importante. Não deixem de fazer uma coisa que é boa para o curso. A gente tem uma nota boa e tal. Então, por favor, manda um meu copy. Faça uma prova. Então, foi a única coisa que houve. Em termos dos sentimentos fazendo a prova. Então, apesar disso. A gente conseguiu uma nota boa no Enate com eles. Aqui, outro aspecto importante na relação com as chefias. Algo que também foi mencionado aqui já. Enfim de falar, mas trazer uma exemplo da minha professora do Japão. Eu disse assim. Eu me deu para dois anos a mais. Eu chorava muito, 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 muito. Quem me recebeu não tinha paciência para me ensinar como ser professora. Eu era muito chorona, muito fraca. Eu fazia uma pausa. Eu estava se emocionando, fazia uma pausa e ele continua. Ela me fez pensar em desistir da aplicação. Eu pensava que não conseguia assumir uma sala de aula. Dois anos depois, entrou outro diretor e tinha paciência. E isso, a carreira dela se reablitou. Ela não existiu esses dois anos que conseguiu passar por isso. Quem passou por um estado aqui? Assim, eu não posso reclamar. Isso foi um estado de relatório maravilhoso. Acho que não tive nenhum problema em sobrar. Eu tenho muita felicidade nesse sentido de estar no campus. Aqui tem muitas dificuldades, mas a gente tem um coletivo de trabalho que é muito bacana. Disso eu não posso reclamar. Eu reclamo em muitas coisas. Disso eu não posso reclamar. Eu tive um estado de relatório que eu criei outra coisa. Eu tenho um laboratório que eu não estou mostrado. Tudo isso em estado de relatório. Então, foi muito bacana. Mas tem situações na universidade que a gente sabe que isso é. Isso não é comum de acontecer com ele. Eu vou pular a questão do sentido de trabalho. Eu vou chegar num ponto que é bem nosso. Que é a questão da vulnerabilidade social. Já são a vulnerabilidade que nossos estudantes vivem hoje em dia. Porque às vezes a gente não tem ferramentas para lidar com elas. Certo? Essa aqui é de uma técnica que trabalha na direção do campus. Que trabalha na direção do campus. O que é isso? Foi instalado um curso de medicina. O curso de medicina tem condições de instalações bem melhores do que o resto do campus. Até porque ele é mais antigo. Foi o primeiro curso a ser criado. E não havia espaço para fazer um teólogo. Porque não tinha nem uma sala disponível. Simplesmente. Lá na... Dentro do campus onde ficam os outros... Do prédio onde ficam os outros... Os outros... Os cursos, né? Mas havia essa bancada. Essa barra no dia. Havia uma espécie de uma bancada assim. Que tem um lugar de cima. Que os alunos simplesmente ficavam deitados lá. Certo? E essa técnica... Ela se condoeu com a situação dos alunos. Tem muita gente que passa o dia aqui. Que viveu em cidades. Tem muita gente que não tem em casa um lugar para dormir bem. E ela se condoeia muito com isso. Aí o que que ela fez? Ela se juntou com as pessoas da direção do campus. E compravam o banco do bolso. E esse cartãozinho. De aviar para os alunos poderem ter espaço para poder ficar. Sem ser amontoados. Jogados pelos corredores. E ter um canto um pouquinho mais confortável para descansar nos intervalos. Então tem uma dimensão que não é a verdade de colocar. Do qual ela teve empatia. E tentou agir de alguma forma. Mas de novo. Sem condições para isso. Teve que tirar dinheiro do próprio bolso. Isso aqui foi um desafio. Aquela foto do desafio é uma oficina de fós. Um desafio para ela. Bom. Isso aqui foi de uma escola de cinto. Fundamental. Uma oficina de cintos. Uma oficina disso. Tem um aluno que a meia vez de diário. O pai está com a agir. Tem criança ali. Que o pai passa a noite todo dia usando drogas. Quando eu chego de morrer na sala de aula. Ele está com os olhos vermelhos. Saindo sangue e dói. Eu não vou acordar ele. Aprendeu o chão para ele? Não. Dentro das questões. Eu, professor, o que é que eu faço? Veja a limitação ao poder de agir dela. As possibilidades de cumprir a missão dela didática com essa criança. Diante de uma situação que há dentro da sala de aula. Essa foto é de outra professora do campus. Essa foto é de outra professora do campus. Essa foto tem a foto da alegria e do desafio. Como eu disse, essa foto dela foi a da alegria. O RU. E por que ela trouxe a foto do RU? Porque ela disse que conhecia alguns. Que passavam o dia inteiro com o pacote de bolacha. Que é o que tinha para comer durante todo dia. E o RU era um espaço que para além deles poderem ter uma alimentação digna. Era um espaço onde eles podiam se alimentar na convivência com os colegas. A gente estar junto. A gente ter um espaço de conversa, de sociabilidade. Para além da produção deles de ter gente que possivelmente tinha um pacote de bolacha para comer o dia inteiro. Então, é isso que era uma alegria. Inclusive, eu até digo que se você quiser acabar com o sistema de portas na universidade. Você não precisa acabar com a lei. Você acaba com o RU. O primeiro passo para acabar com o sistema de portas na universidade é acabar com o RU. Porque tem alguns alunos que simplesmente não tem condições. E o RU é o que garante a eles a possibilidade de estar o dia inteiro na universidade. Não tem condições sem isso. Então, se você acabar com o sistema de portas. Acabar com as políticas de assistência estudantil. E essa foto aqui foi muito marcante. Foi uma professora. Ela disse que não precisava cobrir o estudo. Mas quando eu pedi uma apresentação, ela disse Não, pode pintar meu rosto. Eu quero aparecer. Mas eu resolvi cobrir o estudo. Na questão de ética de pesquisa, eu resolvi cobrir o estudo. E ela montou essa foto. Essa aqui é uma institucionista que estava ali na aula de fato. E outro institucionista que estava batendo foto. Ela montou essa situação. Porque ela queria mostrar. Essa aluna em sofrimento. E ela em sala de aula. Percebendo essa aluna em sofrimento. Mas incapaz. De agir diante do sofrimento dessa aluna. E aí, quando eu falei que vinha. Eu quero pedir autorização para apresentar aqui para você. Ela disse que eu quero escrever um texto para comentar sobre essa foto. Ela mandou um texto para a minha institucionista que me mandou. Ela disse o seguinte. Temos muitos desafios enquanto professores da Universidade do Brasil. Existe intergastões de infraestrutura que dificultam as coisas. Nosso prédio que não está pronto. Que vocês conheceram há pouco tempo. Não tem uma caixa de som para utilizar nas aulas. Os baldes espalhados na pedaço. Já estão esbordando com a água que caiu no funcionário. A estabilidade política do país. A estabilidade de funcionários do público ameaçada. Assim como o futuro da Universidade me aflige. Mas, dentro da minha sala de aula. Dentro da minha administrativa financeira. Sobreleva a questão. Que trata do bem-estar dos meus alunos. O índice de estudar de software de graduação está cada vez mais alto. Nesse semestre, por exemplo. Não tem só uma turma que não tenha um caso. Uma aluna em crise. Precisa de ajuda. Precisa de tratamento. Eles tentam explicar as faltas. Dizendo que não conseguem sair de casa. Entar a cama. E até querem morrer. Eu não sei como agir nesses casos. Conversa com as curtas. Peça que cuidem dos seus corpos e das suas mentes. Mas, não sei como agir quando tem uma aluna chorando no corredor com as mãozinhas. O que é isso? É isso. Muito bem. Aplausos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com todos? Tudo. Aplausos. Ninguém dormindo. Ninguém dormindo. Ninguém dormindo. Estão podendo... Estão podendo acordar, né? Podendo continuar. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui. Fico especialmente feliz por ter participado ontem e hoje de tantas mesas enriquecedoras. E fico apreensiva de ser a última fala. Mas, a gente está lidando com um tema que o tempo inteiro estamos colocando sobre pressão e tensões e conflitos diferentes. Mais um. E a gente está aqui para tentar trazer também alguma contribuição e alguma reflexão. De onde que eu parto? Sou psicóloga e ainda sou psicóloga, apesar de estar há dois anos na Universidade Federal de Goiás, ainda tenho uma identidade psicóloga muito forte, muito presente. Também causa de sofrimento em alguns momentos, mas não quero desligar dessa identidade. Mas já tenho também uma experiência anterior nas universidades privadas e agora, como efetiva, estou há pouco menos, aliás, de dois anos. E tenho uma proximidade com o sindicato, também já de alguns anos, mas não como filiado nem como fazer parte. Nem como parte de alguma mesa. Então, fico especialmente feliz de estar aqui hoje. Foi difícil chegar aqui. De Goiânia para cá é complicado. A vinda, a volta também vai ser complicada. Mas tem sido muito importante e trazido muitas reflexões que eu espero levar de volta para a Universidade, mas também para a Sindical lá do Goiás. E aí parto do nome da mesa... Daí vou começar a te pedir ajuda. Obrigada. Daí parto do nome da mesa para falar um pouco de saúde mental e trabalho. E vou fazer mais ou menos esse recorte que coloquei aqui na primeira tela. Para a gente partir um pouquinho da compreensão de saúde. Que todas as pessoas que me receberam falaram e agora muito me ajudou também. Mas ainda quero retomar algumas coisas da relação saúde e adoecimento, saúde e doença. Começando pela lógica do que é normal e o que é patológico. Quando que algo é considerado um transtorno? Quando que algo é considerado um agravo? Quem definiu? Quando definiu na história da saúde? Na história da saúde mental? Da saúde do trabalhador? Quais foram as construções que também já foram bastante debatidas aqui de avanços e retrocessos que a gente teve ao longo dos anos, ao longo do acúmulo teórico e político em relação à questão da saúde que vivenciamos e que acabamos por solidificar. Bem naquele sentido de que tudo que é sólido em algum momento também não é, deixa de ser. Mas acabamos com o acúmulo hoje de conhecimento sobre o que é saúde, sobre o que é normal em saúde, o que é patológico em saúde. que precisa ficar bem claro que é sim também uma construção social, histórica e política. E que traz permeada a isso todas as relações de poderes, que a gente já vem falando ontem, desde ontem à noite, de alguma delas. Então, parto desse discurso presente nas narrativas em todas as centrais do sindicato, em todas as sessões do sindicato, parto dessas narrativas que a gente ouve em cada uma, do trabalho docente. Fico também bastante, minha fala bem enriquecida pelos que me antecederam, nos exemplos que o Pablo trouxe. A gente consegue perceber as relações de poder na escola, no ensino infantil, no ensino médio. E aí a gente vai focar um pouquinho mais no ensino docente, na carreira docente, no ensino superior, para a gente pensar um pouquinho o que tem, então, se discutido e quais são os discursos mais frequentes na universidade. Pensando na consolidação dessas políticas públicas, então, por isso esse reporte de saúde mental, saúde do trabalhador, que a gente vem também falando desde ontem, para chegar aqui na relação universidade com o trabalho lá na centralidade. Então, é mais ou menos um pouquinho, porque eu vou, de uma forma confusa, em termos de linearidade, apresentar aqui um pouquinho. Confusa propositadamente, para que a gente vá e volte em alguns momentos, em alguns temas. E aí, considerando então a saúde, partindo da ideia de saúde como um direito, e a questão já bastante trabalhada no Brasil, bastante nunca, né? Mas já trabalhada no Brasil desde a Constituição de 1988, será que de fato entendemos a saúde, vivenciamos a saúde quando já a entendemos como um direito? É muito simples falar que saúde é um direito universal, é um direito de todos. Mas quando estamos aqui na universidade, hoje para um debate, mas no dia a dia para as aulas, de fato vivenciamos o direito à saúde da comunidade acadêmica como um todo. Então, eu docente, eu discente, eu técnico, eu terceirizado, tenho de fato a saúde como direito, e compreendo essa construção da saúde como um processo, como uma construção então social permeada por várias e diferentes pensões. Será que também, então coloco ali em forma de afirmações, mas a ideia é que a gente se pergunte sobre isso, será que também tem claro que saúde deve ser um tema de interesse de todos e não só de quem está em alguma relação mais próxima com o setor saúde ou na instituição, no sindicato ou em qualquer outro lugar que fale da questão pontualmente? Será que todos entendemos o papel e dever do Estado em relação às garantias e à proteção à saúde, mas também da sociedade como um todo? Nos paramos para perguntar o quanto alimentamos e reproduzimos também negativas que nem são refletidas? Mas, ditoramente, se as condições sociais, econômicas, têm impacto sobre o processo de saúde e doença, que a gente já vem afirmando ser um processo, é fundamental considerar então os determinantes sociais de saúde nessa discussão específica da saúde na carreira docente. e avançar com isso, tentar avançar com isso, do modelo mais simples, não pior, não inferior, mas mais reducionista de prevenção de riscos para o modelo de construção, então, das condições de saúde, permeadas pelo olhar teórico, mas também com o comprometimento e com a questão política que é inerente. E aí traga alguns dados, a organização me pediu que trouxesse, que pensasse um pouco, problematizasse um pouco o que acomete em termos de agravos na saúde, a questão da saúde mental na carreira docente. Então, a saúde, o Pablo já me adiantou também, indissociável saúde mental de saúde, e eu vou substituir muitas vezes o termo saúde por saúde mental, que só para a gente localizar pontualmente, mas acho que é inseparável, indissociável essa lógica de saúde do trabalhador também, a gente precisa conversar mais de saúde ampliada e menos de categorias cada vez mais divididas, que é isso que a gente faz muito na universidade, né? São cerca de 450 milhões de pessoas com transtornos mentais no mundo, segundo o último relatório da OMS, de 2017. E desses transtornos mentais, então, a depressão acaba sendo um dos mais frequentes e de um dado um pouco mais recente, de 2018, da mesma OMS, estima-se em torno de 300 milhões de pessoas das diferentes idades no mundo sofrendo de depressão especificamente. E os transtornos mentais estariam por volta de, ocupando ou concorrendo ali, por volta de, concorrendo, por volta de 12% da carga mundial de saúde, quando se tem a saúde e os outros agravos à saúde. E aí, próximo. E aí, se a gente fala específico, então, naquela linha de que vou recortar, mas sem esquecer que a gente está falando como um todo, quando se corta para a saúde mental, a gente percebe que os números são grandes, a magnitude do problema é grande e inversamente proporcional ao investimento de recursos. Ontem, a professora Ana Paula falava dos investimentos na seguridade e a saúde, especificamente ainda, a saúde mental, a gente vem sentindo, no mundo todo e no Brasil, esses cortes, que não são contingência, são cortes mesmo. São movimentos contrários a toda uma luta socialmente muito cara para o Brasil no que se refere à saúde mental especificamente. Então, as verbas orçamentárias no mundo todo para a saúde mental, segundo ainda a OMS, representam menos de 1% dos seus gastos totais em saúde. Dos 177 países que participaram, que estão com informações adotinadas nesse ato de saúde mental, 1% dos gastos totais em saúde é investido especificamente em saúde mental. 40% dos países desses mesmo, ouvidos, carecem de alguma política de saúde mental e 30 deles ainda nem possuem algum programa específico nessa área. E, claro, sem entrar aqui nos custos, a gente sabe que o setor saúde muitas vezes discute, amplia as discussões de uma área específica quando ela, de fato, impacta financeiramente o setor. Como a gente vê, a questão das violências, a violência no trânsito, a violência de gênero e a questão também da saúde mental. O impacto financeiro sensibiliza mais do que as vidas adoecidas e perdidas quando falamos de saúde mental. E aí, na saúde mental do Brasil, como eu ia dizendo, nós temos importantes marcos históricos que reforçam a ideia de que muito se construiu, que muito se avançou, que muito se conseguiu e que sempre, não só agora, mas que sempre, historicamente, esse muito que se consegue é ameaçado, é colocado em xeque, é questionado e colocado em risco de retrocesso. Nesse momento, em especial, a gente passa por um mundo dos retrocessos em que se refere à saúde mental. Todas as políticas do setor saúde mental, políticas públicas que afetam o setor saúde mental como setor, então, de uma política pública, passam por uma diminuição do seu investimento, enquanto, gradativamente, a gente percebe esse investimento aplicado no setor privado, desde os planos de saúde, que a gente vem falando desde ontem, as comunidades terapêuticas, que se refere às questões do uso problemático de álcool e outras drogas, comunidades terapêuticas quase sempre relacionadas a alguma igreja, também, e algumas outras organizações não governamentais que são ligadas a organizações internacionais e outras tantas no Brasil, que não têm a mesma preocupação com a justiça social, com a saúde aplicada, a saúde ampliada e aberta ao acesso a todas e todos. Então, como um marco importante, a reforma psiquiátrica, o trânsito manicomial, todo o esforço pela desinstitucionalização da loucura, a ênfase no sujeito social, nos novos modos de produzir saúde para além dos manicômios, e se a gente pensa na saúde como um direito, por que que eu, doente, não devo ter o direito à liberdade? Por que que eu, doente, preciso ser afastado da sociedade em todos os casos? A gente para para pensar isso só quando, muitas vezes, só quando está próximo de um caso mais grave de transtorno mental. A gente não pensa nisso no dia a dia, a gente não olha para aquela foto da aluna em sofrimento e pensa nos desdobramentos que a compreensão e que as normativas em relação à saúde mental podem trazer. E se a gente trabalhou muito pelo fortalecimento e pela busca da coesão comunitária e participação política, então, na construção de todas essas políticas públicas, pensando na proteção e na promoção à saúde, o que que a gente vê hoje como desdobramento, né? Como desdobramento, então, dessa desconstrução muito rápida do SUS e do SUAS, a gente recorta aqui, então, para o trabalho docente. O que que o trabalho docente tem de relação com o SUS, a saúde mental, com a comunidade terapêutica que eu estou falando, com os cortes crescentes nos CAPs, nos CREAS, nos serviços de acolhimento para a população vulnerabilizada nas mais diversas situações, o que que isso afeta no nosso fazer docente na universidade? De quem que a gente está falando? Com quem que a gente está lidando? Quem somos? Eu, na nossa família, não lidamos com o transtorno mental e vulnerabilidades das mais diversas. As famílias dos nossos alunos e das nossas alunas, os técnicos, dos, sei lá, qualquer um ligado ali à comunidade acadêmica. Quando que paramos para, de fato, discutir isso para além da abordagem de teórico tal ou de teórico tal? Quando paramos para ouvir? Tem tempo para fazer isso na universidade? Eu consigo, professor universitário, com tantas atribulações e as multitarefas se multiplicando dia a dia, e as expressões também se multiplicando no dia a dia, eu consigo desse tempo para respirar e olhar um pouquinho? E ainda nem estou dizendo olhar para mim, docente, mas eu consigo parar um pouquinho e olhar para as pessoas com as quais eu lido durante todo o dia. Para vir para cá, eu perguntei para alguns colegas, antes de vir para cá, eu perguntei para alguns colegas, aleatoriamente alguns que foram encontrando durante a semana, como é que eles se sentiam ao ir para a universidade, sobretudo na segunda-feira? Para aqueles que começam a dar aula na segunda, né? Ou na terça, ou sei lá, seu primeiro dia útil da semana, como é que você se sente? E, aleatoriamente, aqui escolhendo algumas respostas, nenhuma foi muito positiva. Algumas, assim, é isso que eu faço. Ah, eu venho até gostando, mas depois, nas 12 horas, o negócio já começa a complicar. Mas me assustou que, em uma fala descontrometida, muitos falaram, odeio as segundas-feiras, porque as segundas-feiras representam todo o processo de carne moída, quase que a gente está saindo na sexta-feira da universidade. Então, segunda-feira começam seus trabalhos e a gente já vislumbra que lá na sexta-feira, que sexta, né? Que lá no domingo a gente vai terminar todo ao quebrado, todo moído. Então, a gente fala de saúde mental na carreira da ciência há muito tempo. Os estudos epidemiológicos mesmo, no Brasil, passaram a ser organizados mais especificamente. Muito recente, se a gente for pensar isso em volume, é a partir da década de 90. E, desde então, destacam-se, pela sua relevância, três grupos de problemas mais comuns aí na área dos docentes. Aqueles relacionados à voz, que a gente já vem falando, os problemas osteomusculares e aqueles relacionados à saúde mental. Em vários trabalhos, demonstrando isso, com recortes diferentes, com análises qualitativas e administrativas, a gente acaba sintetizando um pouquinho nesses três grupos, mas, claro, também subdivide muito. Muitos estudos também evidenciam que as condições objetivas do trabalho confirmam a exposição dos docentes a uma série de problemas de saúde. Eu estou dizendo a riscos, hein? A uma série de problemas de saúde. E as formas como o trabalho ou as condições de trabalho se estruturam associam-se aos processos do adoecimento detectados. Nós temos um acúmulo muito grande, tanto de diversas áreas do conhecimento, falando dessa relação trabalho e adoecimento e muito já também produzido sobre a carreira docente. Mas a gente ainda insiste em tapar os olhos para os problemas que afetam a saúde como um todo, notadamente quando se refere aos transtornos mentais e, mais ainda, quando chega o encontro disso na universidade. E aí a gente vê agora, a gente vê notícias como essa cada vez mais frequentes na mídia. Essa é a notícia de um jornal do Paraná, que está do dia 14 de outubro agora. Suicídio de professores no Paraná aumenta 15 vezes em 5 anos. Estatística associada à precarização das condições de trabalho e aumento da carga de trabalho. A gente fala disso há muito tempo e a gente acompanha as mudanças da organização das condições de trabalho há muito tempo. O que nos falta? O que a gente ainda não organizou para assistir isso que é grave? Isso é muito grave, isso é muito grave. O que a gente ainda não organizou o número de suicídio de professores. E aí, nessa pesquisa, entram professores de todas as, ensino público, privado e também de várias etapas. E a gente percebe que lá em 2014 houve um, para 15 agora, em 2018, na faixa etária que vai dos 30, as três maiores faixas etárias ali, indo dos 30 aos 59 anos de idade. E, em questão de gênero, foram a maioria do gênero masculino. E aí, busquei agora no CIAS da UFG e a gente também já fez um debate aqui sobre o que é o CIAS, como está organizado, como pensa e como olha para as questões e para os dados que trabalham. Lá nós temos muitas dificuldades com o CIAS. Eu já trabalhava antes de estar na universidade com algumas questões e vejo que os problemas continuam os mesmos. Nós estamos lá com os últimos dados organizados, são os de 2016. Os que estão sendo organizados, ninguém nem sabe o que vai fazer ou o que faz com aquilo, além de ter mais um tanto de dado, um tanto de banco de dados que nem é, nem são publicados muitas vezes. Mas eu levantei dentro do que a gente tinha lá para usar um exemplo da casa. Então, nesse período avaliado de 2014 a 2016, 262 servidores, 55,4% dos servidores, tiveram 633 licenças por transtornos mentais e comportamentais na UFG. Totalizando 36.644 dias de afastamento, uma média de 140 dias e 2,5 episódios por servidor afastado. Então, o servidor fica afastado muito tempo, em média, e mais de uma vez, por transtornos mentais e comportamentais que a gente já vai destrinchar um pouquinho mais. A recorrência desses afastamentos variou de 1 até 10 licenças por servidor, sendo que 60% desses servidores tiveram mais de uma recorrência. Ao analisar esses afastamentos, a gente viu que a maior incidência foi em mulheres, na faixa etária de 41, 50 anos, estado civil divorciado, com ensino médio, em cargos de enfermagem, em cargos de enfermagem, com mais de 5 anos, 11 anos de serviço e lotados na maioria no hospital das clínicas. O hospital das clínicas que já é gerido pela UFG. E aí, se você passa o próximo, por favor? E aí, reportando aqui especificamente para as causas clínicas desses afastamentos, dos transtornos mentais e comportamentais segundo o CID, a gente viu lá, está pequenininho ali, mas a gente viu que o maior... Mas eu tento ajudar aqui. Então, na tabela 1, a tabela de cima, tem lá o F de F0, todo o grupo de F até 98, e a gente vai ver que o maior número se concentra em 64,5% das causas clínicas estão ligadas aos transtornos de humor, do F30 ao F39, que entra a depressão, que a gente estava falando lá atrás. E no segundo, os transtornos neuróticos e transtornos relacionados com o estresse, que tem 31,7% das causas e causaram 24,3% dos desperdícios. Então, do período de 2014 a 2016, na Universidade Federal de Goiás, considerando todos os servidores que passaram pelo CIAS, importante pontuar, que passaram pelo CIAS, ou seja, quem foi notificado, 64% das causas clínicas dos afastamentos foram relativos aos transtornos de humor. Mais especificamente ali então, na tabela 2, a causa direta do afastamento, considerando os 10 CID mais prevalentes, a gente teve 31,4% dos episódios depressivos, seguido de 18,9% dos episódios depressivos recorrentes. Então, de novo, a depressão aparecendo com maior prevalência. E os dados são subnotificados, são precários, são ainda pouco trabalhados, mas mostram um pouco da realidade sobre a qual a gente precisa se debruçar, precisa se debruçar muito mais. Esses dados a gente está organizando, eu acompanho uma aluna que está estagiando lá no CIAS, e a gente está organizando ainda, eu trouxe alguns ainda sem publicação. E esse terceiro, lembra que eu falei de todos os servidores, e essa terceira tabela, esse recorte da tabela 3 aqui, é para mostrar que professor do ensino do Magistério Superior, apesar do número maior da incidência de servidores afastados por transtornos mentais entre 2014 e 2016, quanto a lotação, ou o cargo, desculpa, a gente tem 2.470 docentes nesse período da universidade, 50 foram afastados nesse período, foram modificados nesse período relativo a transtornos mentais e comportamentais, sendo só 2% do número de todos os servidores. E olha lá quem teve 20%, técnico em enfermagem, e depois enfermeiro, e depois auxiliar de enfermagem, e depois assistente social. Todos esses, todos esses não. A grande maioria lotados no hospital, das clínicas, na faculdade de medicina, na faculdade do odonto, na faculdade de enfermagem. significativo, né, quem trata com saúde e não cuida da saúde, e não cuida, não digo ainda pessoalmente, individualmente, cada um sem responsabilização. A gente nem preocupa, não preocupa. Quais são as ações então que essas... Sofre mais que o sofrimento do outro. Ou sofre mais que o sofrimento do outro. Como é que a gente cuida? Ia chegar no cuidado do cuidador. Calma aí ainda. E aí perguntando, né, tentando levantar no CIAS e também na ADUF lá, mas no CIAS e nessas faculdades, ainda a gente também com esses dados iniciais, a gente perguntou o que que se tem feito, como se tem pensado para além dos trabalhos produzidos e publicados, o que que se tem de fato pensado para a comunidade acadêmica no que se refere a essas questões, especialmente nessas unidades. E aí o que que se tem? Muita coisa. Muita coisa pontual, muita coisa solta, muita coisa que não se comunica, muita coisa que o vizinho de sala não sabe, muita coisa que o professor que divide o gabinete com o bolso não sabe, que o colega tá fazendo, que a coordenação não sabe, que a diretoria não sabe. Então, acredito que nas unidades de vocês teve alguma ação do, eu falava do setembro, já tá no outro, teve alguma ação já ou está para acontecer alguma ação do outubro rosa, né? Do setembro amarelo, do outro verde, do outro azul, do outro, do outro, do outro. E o que que fazemos com a constatação dessas dificuldades todas, desses agravos todos, desse sofrimento todo? Como a gente de fato lida com isso? A gente omite, a gente discute, a gente desvela as relações por trás ou a gente mais uma vez passa por cima e trabalha erguamente principalmente para ocultar as fragilidades que estão ali muito próximas e muito ouvidas. Então, esses dados são bem iniciais ainda, mas fiz a tarefa para trazer um pouquinho que a gente tá começando a olhar isso pra lá, nesse recorte cruciar, e ao mesmo tempo fiquei muito triste de saber como lá tudo muito desorganizado, tudo muito pouco trabalhado e tudo muito pouco analisado. Tanto pelas equipes que são também precarizadas lá, o CEA da Universidade Federal de Goiás trabalha com o número mínimo, mínimo do mínimo de servidores, assim como deve ser a maioria das realidades, e, mesmo com muito esforço individual, sobre o humano, as responsabilidades que são colocadas dia a dia pela gestão próxima lá, mas também por todo o restante da comunidade. E aí volto, então fui lá na saúde do Hospital das Clínicas de Goiânia, mas volto aqui pra gente pensar então, aquilo que a gente já vem discutindo da saúde como atividade, do trabalho como atividade vital, como forma de intercâmbio entre o ser social e a natureza, como essa transformação mútua que a gente vem falando, que é fundante do ser humano, que produz coisas úteis e necessárias, que viabiliza então a emancipação humana. Esse trabalho, que todo mundo almeja em algum momento, pode ser chamado, conhecido como trabalho criativo, concreto, livre, o qual suprime então a separação entre atividade manual e atividade intelectual, distinção que fundamenta e fica clara na direção social do trabalho, que a gente vem discutindo aqui também desde ontem, característica marcante pra gente na universidade, característica marcante pra gente na carreira docente, a gente já comentava hoje em um intervalo, como a gente escuta professores dizendo que o trabalho intelectual é diferente. Quando fala assim diferente, a gente imagina o que que tá querendo dizer com esse é diferente. Então não somos trabalhadores, enfim, esse trabalho que eu faço não é trabalho, é o que está acima do juízo de trabalho, mas não está acima do adoecimento, né? Não está acima dos impactos que temos observado a ânimo na saúde. Ao mesmo tempo, também considerando a dualidade e a dialética pertencente e clara do trabalho, ele é produtor do ser social, produtor de saúde, expressão dessas potencialidades humanas, mas o contrário disso tudo também, produtor de doença, produtor de adoecimento, então de sofrimento e que reduz, que nos reduz enquanto trabalhadores a mais uma mercadoria, a mais uma coisa que pode e é tratada como coisa, como ferramenta, como a máquina que deveria ser extensão dos nossos corpos acaba transformando os nossos corpos em extensão dessas máquinas. e a gente tem, sim, muitos estudos... Próximo, por favor. A gente tem, sim, muitos estudos sobre diferentes recortes e aí trouxe alguns aqui só para ilustrar mesmo, mas tem muitos e muitos e muitos mais do que isso, que algumas categorias que a gente também tem levantado como mais frequentes, né? A gente se refere a estudos epidemiológicos e outros estudos de caso, produções diferentes sobre o trabalho docente. Então, vários estudos sobre assédio moral, readaptação ao trabalho, satisfação no trabalho, ambiente de saúde mental, síndrome de burnout ou exaustão, perfil epidemiológico e do adoecimento específico do docente, sofrimento psíquico, produtivismo e precariedade, engajamento e estresse no trabalho, organização do trabalho, condições de trabalho, auto-eficácia, treinamento e por aí vai. E esses trabalhos todos têm, têm sido publicados aí, muito afora, mas será que têm sido lidos? Será que têm sido realmente, será que eles provocam realmente reflexão? Será que provocam reflexão em quem os preparam? quem trabalha nesses anos e anos, produzindo tantos e tantos dados, será que é reflexão que têm produzido, no sentido de alcançar aquilo que se espera, e já vou dizer o que é, o que se espera como uma sociedade, como uma universidade socialmente diferenciada, né? Daí, próximo, por favor. E a gente vem falando também desde ontem, quando fala de saúde e trabalho docente, é claro, uma das primeiras coisas que a gente lembra é a precarização. E a precarização e a lógica neoliberal não se separam, né? Essa lógica de gerar e de acumular o máximo de tudo ao menor investimento e ao menor tempo é presente também na universidade e a gente pode vários, faltou a referência aqui, mas a professora Edith, esse recorte que ela busca observar ali como que a precarização pode ser analisada especialmente na carreira docente a partir do que ela chamou de nível macro social e aí a gente passa a olhar as correlações de poder econômico e político que vão desencadear na organização do trabalho docente, mas que é muito maior do que isso toda a lógica da educação, da saúde, da seguridade, do trabalho e por aí vai. Então, um nível macro vinculado ao poder econômico e político e nesse momento no país a gente percebe as mudanças na proteção social e nas relações de trabalho com essas reformas a toque de caixa e sem discussão, sem discussão, mas nada aqui que não fosse deliberado sem discussão com a sociedade. Um segundo nível seria aquele que se aproxima dos contextos do trabalho mesmo, que atinge as relações sociais específicas, as condições, sua organização e gerenciamento e as relações interpessoais e a gente tende muitas vezes a considerar o nível macro, mas não se aproximar com a crítica necessária aos contextos específicos de onde falamos. E por que não fazemos? Que também nos impede de analisar especificamente o trabalho do local, do local em que trabalhamos, né? No âmbito ambiental, o outro nível de indianais, que considera a precarização meio ambiental, o meio ambiente trabalha sempre com uma precarização socioambiental e que também coaduna com esse ideário neoliberal de destruição e de álbum independente da destruição. E a precarização ética, aquela que a gente começou a falar aqui e que ainda vai desdobrar muito e espero que a gente especialmente estude muito e produza muito no que se refere a essa questão que, segundo ela, penetra todas as outras e vai formar o nosso olhar e a nossa visão de mundo, como formar a nossa visão de trabalho, de carreira docente, de universidade. E por falar de universidade, o próximo, por favor. Com todo esse processo de mercantilização e de mercadorização, então, da educação que a gente vem falando, fica clara a forte contradição percebida, né? Entre a universidade pública e socialmente referenciada com os objetivos de emancipação da condição humana de desenvolvimento de sujeitos críticos e autônomo com essa do parágrafo de baixo que busca, nos jargões empresariais mesmo e na cobrança de outurna, a polivalência, a flexibilidade, a integração, a inovação, a precarização, as tarefas, as multitarefas, a pressão que vai também se desdobrar no desgaste físico, no desgaste mental, mas também nos afastar cada vez mais dessa universidade, dessa universidade socialmente referenciada e com um objetivo emancipatório. Vai nos afastar muito e gradativamente da crítica à universidade a esse discurso de qualidade, inovação, produtividade, novas técnicas e métodos de ensino que vão ao encontro das técnicas e das práticas também observadas na gestão, na administração, na empresa privada. E aí eu coloquei, próximo, por favor, e aí eu coloquei para ler aqui mesmo, num suspiro só, num respiro só, porque a gente, esse massacre que a gente vivencia todo dia na universidade, sobretudo na universidade pública. Então, a intensificação do trabalho docente termina por comprometer atividades centrais do papel profissional do docente de uma universidade pública de qualidade. A docência, pesquisa, estudo e pensamento. A docência, pesquisa, estudo e pensamento. A gestão não estava aí, né? A docência vai se configurando como uma atividade marginal porque não gera pontos nas avaliações de progressão funcional que considera apenas o número de horas-aulas ministradas. A pesquisa também fica comprometida, pois o tempo deve ser utilizado para escrever, reconfigurar artigos escritos, enviar artigos para revistas, revisar artigos já avaliados. Consequentemente, as estantes dos docentes ficam repletas de livros e revistas que não são examinados. A leitura vai se tornando cada vez mais limitada. E o pensar. Mal respiro que ora pensa, né? E o pensar, uma das atividades fundamentais do processo criativo, também se torna bastante restrito e apressado, uma vez que a pesquisa se torna precária ou inexistente. E a leitura é restrita aos autores já consagrados, o que termina também por comprometer a qualidade do conhecimento científico e, sobretudo, das novas morfologias e manifestações do trabalho. da capital como um todo. Próxima. E aí, já indo para o final, quais outros possíveis impactos a gente tem percebido? Então, nós falamos também, desde ontem, do produtivismo e desse sistema fabril observado na universidade hoje, o estímulo à competição individualismo, o distanciamento dos discentes e o dilaceramento das sociabilidades, os sentimentos de insegurança, a violência que vai culminar nos abusos morais, nos abusos físicos, inclusive, e sexuais na universidade. A autogestão, que podia ser vista como positiva, acaba sendo produtora de conflitos dos mais diversos que a gente veio discutindo. O desgaste ético e o apagamento dos coletivos solidários. Solidário como? Que tempo? Que hora? E a força toda acaba sendo utilizada também uma característica cada vez mais crescente, que é o presentismo, a ocultação das nossas, das minhas, então, individuais fragilidades. E a coisificação e a invisibilidade da saúde, dos processos de adoecimento, se tornam frequentes e presentes na universidade. E se a gente pensar que ferramenta não tem corpo, se nós é que somos ferramentas ou partes de uma ferramenta toda, se não tem corpo fixo, vivo, desculpa, se somos ali engrenagens, hora fixas, hora volantes, nem sentimentos, nem necessidades psicológicas teríamos, né? Apenas teríamos que funcionar e funcionar de maneira satisfatória ou eficaz. E aí a gente começa a pensar o que é eficiência, o que é eficácia, quando eu falo eficácia, desculpa, quando eu falo na carreira docente. Por que a gente tem que pensar sobre isso, né? Na universidade pública, sobretudo. Se a saúde, se as questões de saúde são apagadas, são inexistentes ou quando muitas são, muitas vezes são percebidas como incômodos ou dispositivos ilegais que devem ser contornados sempre que possível. E aí a gente sabe que as demandas de saúde mental chegam aos sindicatos, por exemplo, a partir das demandas coletivas ou individuais, principalmente das individuais motivadas por alguma situação de assédio, alguma situação de agradecimento, alguma situação muito específica e tratada também muitas vezes só na especificidade daquela ação. Então, o próximo, já terminando, o que fazer? Eu não sei, como acho que ninguém tem uma resposta pronta, mas eu tenho a partir de algumas, de alguns locais específicos, algumas inspirações e queria compartilhar nesse sentido de também poder nos provocar para essas inspirações. Então, eu não sei bem o que fazer, eu não sei bem como lidar com todas as tensões, os conflitos que a carreira docente sempre demonstrou e que, de diferentes formas, a partir dos contextos diferentes, historicamente diferentes, culturalmente diferentes, não sei bem o que a gente deve fazer. Mas sei, a partir de algumas inspirações e alguns que tiveram algumas inspirações também, e outros, que a gente está melhor junto, que a gente precisa se aproximar em toda a categoria. E uma coisa que Pablo falou também, a gente precisa ouvir o professor e a professora, a gente precisa ouvir o aluno, a aluna, o técnico, a técnica, o terceirizado, no nosso caso lá, os terceirizados, que quase todos foram importados, que fica para a gente no lugar de um porteiro, de um pessoal da recepção, uma bancada que foi retirada para nem chamar a atenção que não tem mais ninguém ali. Não tem ninguém nos recebendo na entrada da universidade, não tem ninguém dialogando realmente de uma forma não hostil, de uma forma interessada, com aquilo que para a psicologia é muito comum, que a gente chama de escuta qualificada. Porque a gente até escuta, mas como a gente escuta? A gente se coloca no lugar do outro, então as inspirações partindo das abordagens em psicologia crítica, das abordagens em saúde coletiva, que ainda não se venderam à lógica capital, das abordagens em educação popular, da escuta e da aproximação com os movimentos sociais, e de uma inspiração que nunca esqueço, que foi um discurso, parte de um discurso de Che Guevara, quando recebia o título de honoris causa, é preciso pintar a universidade de negro, de pobre, e era parafraseando de todas as coisas. Então, aproximar das delícias do trabalho criativo, do trabalho produtivo, é claro que é mais prazeroso, mas é preciso se aproximar também das cores densas e pesadas, do sofrimento que marca todos os envolvidos no trabalho docente. E a gente tem feito isso lá buscando essas aproximações. Então, com o recorte dessa psicologia crítica, da educação popular, e agora só passando umas fotos, talvez bem rapidinho mesmo, são momentos em que a gente, vou explicar uma e depois as outras mais rápido, são momentos em que a gente vai pra rua em algumas disciplinas específicas, disciplinas mesmo, não extensão, mas em algumas disciplinas mesmo que a gente problematiza a questão dessa aproximação com a rua, com o local da saúde, com o local da doença, com a relação com o outro, com a relação com quem a gente necessita e precisa ouvir no caso da psicologia. E essa aqui foi uma manifestação organizada no dia 18 de maio, da habitante no Unicomial. Esses três à frente são alunos que estavam numa disciplina e que participaram dessa manifestação que rodou as ruas ao redor da universidade. E daí os próximos, Jaqueline, pode passar. Ah, só um minutinho esse também. Essa é uma outra atividade e essa é uma extensão que a gente também buscando aproximação com os mais vulneráveis, mais vulnerabilizados e mais adoecidos, muitas vezes, alunos, docentes e sociedade como um todo. Esse é um projeto de extensão provocado por uma turma de último ano em psicologia que chamou IT, Intervenção Psicossocial no Extremo. Está nas redes sociais, é bem interessante. Daí a página do Instagram, tem as informações sobre o que é essa intervenção que a gente vai fazer agora, fisicamente, mais uma ilha na comunidade quilombola que fica no início do dia, a Seara, no norte de Goiás, a mais de 500 quilômetros de Goiânia. E a gente, com muita dificuldade nesse momento da universidade, ainda assim, consegue fazer o discurso da dia, da raça, para a universidade. E essa turma em especial, a gente tinha três alunos quilombolas, alguns alunos quilombolas, um aluno indígena, e acabou se construindo toda a vida e está passando. E desdobra-se numa conferência, num simpósio, que vai contar essa questão racial, lá no dia 12 de dezembro. Então, as questões étnico-raciais, de gênero e saúde, doença mental. E aí são fotos, podem passar para aleatórios, são fotos desses momentos de discussão com a comunidade quilombola, outros com um outro projeto de extensão, que é o Cursinho Popular Prepara o Trans, que a gente levou para esse Cursinho Popular Prepara o Trans, que existe há cinco anos na faculdade de educação, é um Cursinho Popular para a Comunidade LGBT, iniciou-se com a comunidade trans, mas aberta a comunidade LGBT, e a gente consegue também incluir alguns alunos e outros docentes nessas atividades, que são muitas, pode passar, Jaqueline, por favor, que são muitas atividades para além da sala de aula e buscando envolvê-los e, por último, os jogos da saúde mental que aconteceram agora, no dia 28 de setembro, envolveram todos os casos do município de Goiânia e de algumas cidades lá perto, e foram atividades que partiram do sofrimento percebido primeiro nos corpos, mas também na discussão do cuidado e liberdade e das atividades físicas para além do controle, dominação e poder sobre os corpos. e, por isso, a gente fez na Faculdade de Educação Física e Dança e chamamos de jogos, que foi a segunda edição dos Jogos Goianos da Saúde Mental e, com isso, meu muito obrigada e desculpa dar um pouquinho para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.